E aí Tá ótimo Tá perfeito Pronto Obrigado Nossa Bom minhoquinha, você tá prontinha? Já tudo certo? Tô prontinha, vamos lá Se segue o roteiro, vamos em frente e é isso aí, perfeito? Tá bom, eu vou sair e fazer uma entrada triunfal, tá? Só segue a rubrica, segue a rubrica e tá ótimo Atenção, atenção, todo mundo pronto Muito bem, todo mundo pronto Atenção, galera A claquete, por favor A claquete é ali A claquete, não, você A menina, não, você, cuidado com Coisa, você tem que Tá ótimo, já valeu Valeu claquete, valeu claquete Valeu claquete, valeu super Fica aqui, por favor, fica aqui Não vai ali, muito bem, atenção Silêncio, troteia Ação Peraí Assim não dá Assim não dá diretor O que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi? Cadê a vinheta musical diretor? Sem isso eu não faço o programa Tá na rubrica, tá na rubrica Não teve vinheta? Não teve Foi retorno? Me ajuda aí áudio, me ajuda aí, por favor Vamos lá, atenção, a vinheta Muito bem Peraí, vou sair, vou sair Bate claquete Na outra, a dor até aqui Assim você tem que bater ali no Ali no Tá bom, valeu, valeu, claquete, valeu, claquete, valeu, claquete Muito legal, muito legal Atenção Silêncio, galera Não esqueça a vinheta Tá, a vinheta Ação Olá, eu sou a Ninhoquias e este é o Ninho Cama O programa de fofocas mais quente da TV Aplausos, mais aplausos Mais aplausos Agora, atenção para uma notícia bombástica Eu disse notícia bombástica Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí Olha o áudio, olha o áudio, vai Segue, segue, segue Pera, eu disse bombástica, vamos lá Isso Foco em mim, isso Em primeira mão que eu anuncio o acontecimento do ano Vocês querem saber o que é? Ótimo O Quintal da Cultura estreia a nova temporada do Era Uma Vez no Quintal Aplausos Salta o áudio, salta o áudio, salta o áudio É, com aventuras eletrizantes, histórias emocionantes, vocês não podem perder Eu posso até adiantar algumas coisinhas se vocês quiserem Porque eu sou mole, mas eu sou faladeira O que vai adiantar? O que vai adiantar? O que vai adiantar? Não tem que adiantar nada, minha filha Não é para contar as novidades Não é para contar as novidades É só para você que vai ser novidades Deixa eu contar aquele episódio do outro Não, 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 não conta, minha filha As pessoas tem que ficar esperando para ver o que é Mas eu tenho que falar sobre aquela visita ilustre do outro Já acabou, já acabou, já acabou Deixa eu falar Ok, corta, corta, corta Deixa eu falar Não, 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 corta ela Corta, tchau Não, a gente vai, mas a gente volta Deixa eu falar Deixa eu falar